E aí, meus parceiros, só chega mais perto pra sair na filmagem. E começa? E eu começo. Eu não sou assim. Young Black começa, carrosse termina. Quem que é batalha boa, grita o quê? Sangue! Quem que é batalha boa, grita o quê? Sangue! Então levanta as duas, meu quarto, sangue. Quem que é batalha boa? Geral, 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 com a mão pra cima, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, vai. Quero ver geral. E o homem que te mata é pago pra te proteger. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. E o diabete se é da polícia militar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Tu dá esse caralho. Tu dá esse caralho. Oh, 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 oh. Arran! Tô fã dado ao fracasso. Pensando se olho pra você, te dou um amasso. Entendi por que conspiram. Já que manus que atiram bala não se protegem do que atira. Você não assistiu outra batalha ou seu encosto? Amasso é o caralho. Eu odeio beijos no rosto. Você tá falando que você é o fracasso? Eu nasci pro sucesso. Eu tenho uma bala. Vou e faço. Você vai e faz. Por isso, meu parceiro, que você não é capaz. Amasso não é beijinho, seu otário. Você não tá no tatame. É preto ou japonês. Sua massa é igual origami. Amasso igual origami. Você não é orgulhoso. Me amassa que eu fico mais bonito e mais valioso. Eu não sou um brigadeiro feito de escombro. Mas pra inveja, beijinho no ombro. Você vacilo. Mas que engraçado. Calma, calma. Ludmilo. Vou matando esse cara. Sabe que vai se fuder. Faço esse desenho. Xau Carneiro, C3D. Xau Carneiro, C3D. E o sentido dessa frase aí? Cadê? Eu não tô entendendo. Ludmilo, você se fudeu. É que na batalha o danado sou eu. Fraquinho. Você não é danado. Tem síndrome de danoninho. Porque se é pequeno, se é pequenininho. Você só parece mais um MC brinquedinho. Na batalha eu sou o danoninho, não sou brinquedinho. Cuidado com o que cê fala no seu caminho. Não sou o danoninho, que eu não nasci em Orkut. Mas abro os seus membros, me chama de Yakut. Uou! Vem com o tio, vem na palma, sério. Vem com nós. Foco na votação. Barulhos pra que cutia o cima de Jong Black. Vota. Diferentemente, barulhos pra que cutiazinha de Kairos. Uou! Você é Skyros 1x0. Mas nada tá perdido. Tudo que vai... Volta! Levanta as duas mãos pro alto. Solta o beat pericão. Vamos pra cima, rapaziada. A gente era conhecido como o melhor vibe do Brasil. Mas hoje não tá acontecendo isso. Cadê a mão pra cima? Todo mundo, vamos. Vamos, 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 porra. Esse é barulhos, caralho. Ninguém tem sal. Tem sal. Tem Dream. Tem Swag. Mata esse cara no track. Mata esse cara no track. E naquele tem sal. Tem Dream. Tem Swag. Mata esse cara no track. Mata esse cara no track. Mata ele, caralho. Estudante, caralho. Estudante, caralho. Pô, 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 pô. Esse cara só pesa gramas enquanto o cara está pesando quilos. Você disse que eu era o tal do Ludmilo. Mas falei que você era a Yakuti e você deu quilo ou você deu milo. Se fosse a Yakuti seria o Lactovacilo. Lactovacilo, se desce no seu estômago faz bem. Por quê? Faz iludio que você dá na quebrada. Eu conheço muito bem. Eu entendi que esse cara é proposta. Mas não sabia que isso é proposta. Mata esse cara e vou de costa a costa. Eu sou o grama. Você é um quilo de bosta. Esse é um quilo de bosta. Se eu escutei muito bem. Esse cara me atacou falando que ele me conhece bem. Igual Homem-Aranha e Homem-Areia. Você vai de ralo. Você sabe os meus movimentos. Não quer dizer que você será capaz de evitá-los. Por isso que você se fodeu. Eu sou o Homem-Aranha. Quem disse que os seus problemas são problema meu. Mata nesse cara. Sabe por que agora você virou um Superman? Porque eu olhei no seu peito e atirei pritonita. Você é útil. Bem, bem. O tio tem. Bem, bem. Só que agora eu tenho o dom. Eu não sou bem. Mas o que eu tenho não possui. Vejo bem. Temo e sou. Como se eu tivesse um relógio. Mas não tem problema emoção. Os seus problemas não são meus problemas. Até ver seu tio estirado no chão. Uou. Uou. Tia. Uou. Falo de verdade. Por isso mano. Que essa é a sagacidade. Madana caramba. A batalha é do estudante. Porque com grandes rimas. Vem grandes responsabilidades. Né? Ah. Não tem nem esse cara. É por isso meu mano aqui. Agora eu tenho o dom. Sou trap star. Na edição de trap. Se é o bem de som. Eu sou o bem. Tênis e som. Aí pessoal. Juntou o máquina. Que eu estou rimbrando e contando os vergos. E os caras da noite eu estou assinando. Eu nem sabia que eu tinha pedido. Mano. Ninguém pediu. Certo. Vamos lá na votação. Vamos lá. Ordem de rimas. Barulhos pra que curtir as rimas de Kairos. Uou. Diferentemente. Barulhos pra que curtir as rimas de Young Black. Uou. Confirmação. Altenção. Kairos. Próxima fase. Muito barulhos aí pro Young Black.